Se é sucesso, Paulo Amarca, toca meu vagão Não te montou, agrícola e construção, vamos sim! Amor, eu só quero o seu bem Se vou embora agora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero o filho seu Eu não suporto a ideia de que não Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu terei de bom Lembra da gente no seu quarto, no meu Embaixo do seu entredor Não vai saber o que fazer Quando eu te bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse rio não bate essa cena Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando eu te bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse rio não bate essa cena Se ele quer de nós Em nome de Lucina, vem o Gloss Meu parceiro é do que cruz, uma cruz Meu vaqueiro real Chama, uma bota, vaqueiro Amor, eu só quero o seu bem Se vou embora agora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que não Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu terei de bom Lembra da gente no seu quarto, no meu Embaixo do seu entredor Não vai saber o que fazer Quando eu te bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse rio não bate essa cena Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando eu te bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse rio não bate essa cena Se ele quer de nós Meu parceiro Daniano Baredão Se é sucesso, a gente droga Se é sucesso, meu parceiro Seca, bota a mão Bom, se vai Esconda Amor, está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu ficar Minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que você O seu sorriso foi desenhado por Deus Eu vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta, volta como é que eu Volta, que eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz Meu amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar A minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer nem saber Morena, minha escuta e eu amo você Tô com saudades Tô com saudades Volta, sem minha metade Se é sucesso, vai que eu Olhe, vamos lá Que o pau na mata chegou E não me lucina, eu vejo luz Vamos embora Amor, está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu ficar Minha coita não é nada sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Eu vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta como é que eu Volta, que eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz Meu amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar A minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer nem saber Morena, minha escuta e eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Volta a ser minha metade Olha o sucesso aí, meu Raquel Meu parceiro Alex de Vulgações É o original do ABC Estou no Raquel Olha o sucesso aí, meu Raquel Eu vim passar as férias na cidade grande Mas foi grande a saudade do interior Confesso pra você que até chorei Quando eu lembrei do que lá ficou Lembrei do meu cajubu e do meu Carvalho da minha vida Obrigado que eu sempre amei Lembrei da minha cela e do jimão de couro E do só pé de grupo que eu lá ganhei Na hora eu não voltei porque meu amor não deixou Se eu tivesse solto e apegado o primeiro roubo Eu tô contando se o estrajeto derrotar Porque a vaquecada tá no meu DNA Na hora eu não voltei porque meu amor não deixou Se eu tivesse solto e apegado o primeiro roubo Eu tô contando se o estrajeto derrotar Porque a vaquecada tá no meu DNA Olha o sucesso aí, meu Raquel É para o namorado, meu Nebudo E a parceira do Alva com os médicos Eu vim passar as férias na cidade grande Mas foi grande a saudade do interior Confesso pra você que até chorei Quando eu lembrei do que lá ficou Lembrei do meu caju e do meu cavalo Da minha vida ligado que eu sempre amei Lembrei da minha cela e do jimão de couro E do só pé de ouro que eu lá ganhei Na hora eu não voltei porque meu amor não deixou Se eu tivesse solto e apegado o primeiro roubo Eu tô contando se o estrajeto derrotar Porque a vaquecada tá no meu DNA Na hora eu não voltei porque meu amor não deixou Se eu tivesse solto e apegado o primeiro roubo Eu tô contando se o estrajeto derrotar Porque a vaquecada tá no meu DNA Na hora eu não voltei porque meu amor não deixou Se eu tivesse solto e apegado o primeiro roubo Eu tô contando se o estrajeto derrotar Porque a vaquecada tá no meu DNA Na hora eu não voltei porque meu amor não deixou Se eu tivesse solto e apegado o primeiro roubo Eu tô contando se o estrajeto derrotar Porque a vaquecada tá no meu DNA É sucesso meu rocker O chametão pelada O chametão O chametão Virão de praia de Alandinho Meu parceiro fagão Duração e o campeão O chametão O chametão O chametão É efele O chametão Entendem Eu não prestava Solteiro, mergulhoso ainda Me apega até violenta Do jeito que elas mostram Prazer, eu sou o cara Aparegueiro da roça Minhas mãos é galejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Aparegueiro da roça Bata na pegada do vaqueiro Estado do Brasil Alvinho Bate meu chapéu empurrado Na vida de meu trato Hoje eu tô calvão e no macio Aparegueiro da roça No parê não há raioz O pinzeiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das limas Minha frate é fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro, mergulhoso ainda Me apega até violenta Do jeito que elas mostram Prazer, eu sou o cara Aparegueiro da roça Minhas mãos é galejada E a minha voz é galejada Prazer, eu sou o cara Aparegueiro da roça Susante do Hopi Tá no Cicero e o Ayrton Ai meu Deus O pau na mata chegou Grão de vinha fashion Meu parceiro Cicero Pai da Som, Raqueiro Norte, a Chino Meu parceiro desmarcador Minha paraíba de velho Olha a pizza, tá no Cicero Hora do passeiro, leve a som Tamo junto e me chorando Meu amor Escuta Viva o passeiro Tem que ser do interior A porta vai chamando E a poeira levantou As minhas tudo doidas Tudo querendo dançar O pau na ponta Acane, nós lutando pra chorar Viva o passeiro Tem que ser do interior A porta vai chamando E a poeira levantou As minhas tudo doidas Tudo querendo dançar O pau na ponta Acane, nós lutando pra chorar E o velho, o velho A gente gosta do ventre E o velho, a gente gosta do ventre E o velho, a gente gosta do ventre O bala tá jogando E todo mundo vê E o velho, a gente gosta do ventre E o velho, a gente gosta do ventre E o velho, a gente gosta do ventre O bala tá jogando E todo mundo vê Vai! A porta na perna tá doante Para doutor e para doutor Ao vivo Doçambique plus E forro pra seu pó tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As minas tuas doido, todo queiram dançar O barulho tá jogando e nós mutando é pra chorar E para o Brasil, tem que ser o dinheiro Ela botava chamando e a poeira levantou As minhas tudo doidas, tudo querendo dançar O parado jogando e nós lutando é pra chorar Eru, eru, a gente gosta do vizinho Eru, eru, a gente gosta do vizinho Eru, eru, a gente gosta do vizinho O parado jogando e todo mundo vê Eru, eru, a gente gosta do vizinho Eru, eru, a gente gosta do vizinho Eru, 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 a gente gosta do vizinho O parado jogando e todo mundo vê Bota na pegada do vaqueiro Rádio Alondim, parceiro vaqueiro Jura cima do curso Ah, meu parceiro Virão de fazenda pra os brancos Traduzindo o banheiro da vitalidade Meu parceiro já se ama Meu parceiro que é assim Ah, meu parceiro Ré, chora, pexas, marcas O histórico bonitinho Até tomei a morena, mas não deu Contei pra falar, isso aqui sou eu Tô até que pena dos amigos amarrados Que só sabe sair se for com a mulher de lá Vamos, bebê Bora, bora Quem tá namorando vai ficar de fora Bora, bebê Bora, bora Quem tá namorando vai ficar de fora Eu vou virar Eu vou virar E sem ninguém pra atrapalhar Mas eu vou virar E sem ninguém pra atrapalhar Mas eu vou virar E sem ninguém pra atrapalhar E sem ninguém pra atrapalhar Meu Raquel Virão de Lolita Fecho Meu parceiro Raquel Minha parceira Larissa Show Olha a cara do Raquel Até tomei a morena, mas não deu Contei pra falar, isso aqui sou eu Tô até que pena dos amigos amarrados Que só sabe sair se for com a mulher de lá Bora, bebê Bora, bora Quem tá namorando vai ficar de fora Bora, bebê Bora, bora Quem tá namorando vai ficar de fora Eu vou virar E sem ninguém pra atrapalhar Mas eu vou virar E sem ninguém pra atrapalhar Vamos embora Mas eu vou virar Vai, vai E sem ninguém pra atrapalhar Mas eu vou virar E sem ninguém pra atrapalhar Show Bota na pegada do vaqueiro Imagina em papelaria Bora, meu parceiro Adinô Meu parceiro Silvestre Estou No sucesso Esse é o meu do vaqueiro Meu parceiro Reginaldo Pastora Lá em São Paulo Simão E ela me chamou E disse que gostou Que é Mãe, simão Eu disse que calma, amor Espera, por favor Deseu Respiral Senta, 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 vai Senta aqui, Zeguito Senta por papai E senta, 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 vai Senta aqui, Zeguito Gosta Senta por papai Tão no dom Para o meu rap E ela me chamou e disse que gostou e que imaginou E eu disse calma amor, espere por favor, deixei eu respirar o gol Sentou e gostou, me pico e gostou, rebolou gostoso e me chamou de amor Sentou e deixou, me pico e gostou, rebolou gostoso e me chamou de amor Senta, senta, senta mais, senta aqui, sei que tu gosta, senta pro papai Senta, senta, senta mais, senta aqui, sei que tu gosta, senta pro papai Toma, 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 só gostoso e senta, senta, senta mais, senta aqui, sei que tu gosta Senta pro papai, toma, toma, só gostoso e senta, 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 senta aqui, sei que tu gosta Senta com o papai, vai, 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 vai É pau da máquina, meu bolão Meu parceiro alerta em vulgações Todos me juraram com o racão O passarinho malvado Olha o sucesso aí, meu racão Quem também tem sentimento O pau da máquina chegou Será que é isso que estou vendo E se não tá acontecendo Eu deveria ter previsto E se não tá acontecendo comigo Eu prometi Não me apegar Jurei, não me entregar Mas quando esse rostinho eu amestei Automaticamente me apaixonei Se você se entrega Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca se amou Dentro do meu bem só existe amor Se você se entregar Se você se entregar E o pau da máquina E o pau da máquina chegou E o pau da máquina chegou Ao vivo Ai! Será que é isso que estou vendo? E se não tá acontecendo E se não tá acontecendo Comigo, eu prometi Comigo, eu prometi Comigo, eu prometi Não me apegar Eu prometi Do jeito que ninguém nunca se amou Do jeito que ninguém nunca se amou Dentro do meu bem só existe amor Se você se entregar Se você se entregar Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca se amou Dentro do meu bem só existe amor Eu passei Eu passei no Matheus Cd. Escava no Tua ao vivo Eu passei no Levisão Vamos juntos e me jurado Pajassu, vaqueiro nordestino Eu passei no bisbacador O pau da máquina chegou Ao vivo Fogo Sucesso Pra quem tá apaixonado É bom demais Olha a pegada do Raquel Ao vivo Vai E quantas bocas você já virou E nenhuma delas Se tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes se imaginou Mas tá faltando ele Na sua vida Tá faltando você na minha Então a gente cai E se você beijar a minha boca Vira amor na seta Ai 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 Negócio pra dar indireta Amor Mas vai por mim Antes de se comer Tá tampa e a panela Ai 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 Negócio pra dar indireta Amor Eu sou a pessoa certa E não me mandeira E não me mandeira Agrícola e construção Meu parceiro é bando Monteiro Alenrique Monteiro E que lado me mandeira Esculpa Vai E quantas bocas você já beijar E quantas bocas você já beijou E nenhuma delas Se tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes se imaginou Mas tá faltando você Mas tá faltando você Na sua vida A falta de você também é Que tal a gente cai E se você beijar a minha boca Vira amor na seta Ai 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 Negócio pra dar indireta Amor E se você beijar a minha boca Vira amor na seta Ai 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 Negócio pra dar indireta Mas tá faltando Mas tá faltando e que a gente se encontra Pra tampa e a mané Ai 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 Negócio pra dar indireta Amor Eu sou a pessoa certa Olha a pegada do Raquel Meu parceiro Duda Junto e me chorando O pau da máquina chegou Eu era o negócio assinado O dia do lado de uma marcha no Ela tava limparada Ela rouba de marca fundo do morro Então por cima cegá Com seu tamanho breva que novo Agora uma escola comigo Querem encostar a perda do meu Calma, unha tenha calma Que o Maquê não gosta Quando o Maquê não gosta A perda calma, unha tenha calma Que o Maquê não gosta Quando o Maquê não gosta A perda calma, unha tenha calma Que o Maquê não gosta Quando o Maquê não gosta A perda calma Minha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rapida Eu passei o Reginaldo Paço Lá lá em São Paulo, curtindo o vaqueiro Eu era tema da cidade, curti a balada, tomava o janô Andava em lá, rodada, era roupa de marca, mergulho de bola Então conheci o vaqueiro, eu comi um cavalo e virei vaqueiro Agora nós confundimos, querendo coxar, aberto no meu Calma, minha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rapida Calma, minha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rapida Eu disse, calma, minha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rapida Calma, minha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rapida Eu passei assim no baredão Parabéns do Baredão Vamo trabalhar, meu rocker Meu parceiro Ricardo Almar É tão novo Oh, no sucesso aí, meu rocker Meu parceiro Jardel Montenegro Meu parceiro Tomy Mecânico E não me ilusione, meu veículo Meu parceiro Alicentruz, Rua Cruz Meu rocker V Meu parceiro Chico Leopoldo Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o povo que tenho eu posso citar Eu não tenho vagão de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um rancho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus Cuida a Deus Eu tenho um rancho no pé da serra Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um rancho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus Cuida a Deus Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus Cuida a Deus Ai, você, vaqueiro nordestino Meu parceiro, mesmo marcador Tamo junto e misturar o meu nome Para o meu parceiro, revisor Matéu, CD Mercantil, destaque Organização, meu parceiro, tá assim Maldado E eu Meu parceiro, o Fag Juracima do PSX O estado da noite Algumarca chegou A garrafa precisa do copo O copo precisa da perda A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mal eu vou atrás Ela me avisa E já que é assim Segura o som, você pausa Se quiser remar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não me quer Ninguém vai sofrer só Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não me quer Ninguém vai sofrer só Se eu todo mundo vai sofrer Alô, doutor Alírio, meu mano Meu parceiro, meu parceiro, me abertando o paralelo Não atrevendo do Daniel Vai, tudo bem A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Da minha vida Mas quanto mal eu vou atrás Ela me avisa E já que é assim Segura no show, você pausa Se quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça E quem eu quero não me quer Quem me quer não me quer Ninguém vai sofrer só Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não me quer Ninguém vai sofrer só Se eu todo mundo morrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não me quer Ninguém vai sofrer só Se eu todo mundo morrer Todo mundo morrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não me quer Quem me quer não me quer Ninguém vai sofrer só Se eu todo mundo morrer Ninguém vai sofrer só Se eu todo mundo morrer Ninguém vai sofrer só Se eu todo mundo morrer E ela é raparinha Mas ela é raparinha E ela é raparinha E ela é raparinha Ela é raparinha Ela é raparinha Meu não, não, não me vou E aqui ficou só apertado Isso é a cara de bombom Simão Deixa comigo Olha que eu tenho uma irmã Raparinha e uma mulher Eu vou dizer agora o sistema informe Eu tenho uma irmã Raparinha e uma mulher Eu vou dizer agora o sistema qual é Minha mulher respeita E minha irmã sou fã Minha raparinha Minha mulher respeita E minha irmã sou fã Minha raparinha E ela é raparinha Ela é raparinha Ela é raparinha Mas ela é raparinha 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 Olha o sucesso Olha o padrão de elegância Olha essa mulher Olha o padrão de elegância Olha essa mulher Olha o padrão de elegância Olha essa mulher Quando vem me apaixonei Ela é raparinha Para ficar Olha a mulher Olha a mulher E eu sei que meu Deus é do quebrador Para a emoção, porque essa barreira Tá sendo de mulher É independente, sabe muito bem O que é Eu passei no sujeito mesmo É a história de que se Não estou falando de Foi no padrão de elegância Dessa mulher Quando fica mais foder Tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha o ventinho, pele, não tô no pecado Olha o padrão de elegância Dessa mulher Quando fica mais foder Tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha o ventinho, pele, não tô no pecado Ela me acerta Mesmo sendo quebrado Com a emoção, com visão, a ver a mar Eu sempre vou de mulher É independente, sabe muito bem O que é Entrando a minha cerca Menos e no pecado Com a emoção, com visão, a ver a mar É sempre o de mulher É independente, sabe muito bem O que é Ah, meu irmão Ah, meu irmão Nadine e Papão Maria Meu parceiro Adnor JBS Pariandas, meu parceiro Zé do Mar A história é Galaxi Ah, meu irmão O Paulo Amarca chegou Olha o balanço aqui Seu irmão A história é Galaxi A história é Galaxi JBS Pariandas, meu irmão A história é Galaxi Vai maminha vai, você tá na vontade Vai maminha vai, vem aqui Vai maminha vai, vem aqui Vai maminha vai, vem aqui Tu vinha, saia, minha filha, tava espinhada E esse bagulho já chegou tudo de meu pai Vai, 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 Galvinha, vai Cê tá na maldade, vai, 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 Galvinha, vai Cê tá na maldade, vai, 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 Galvinha, vai Cê tá na maldade, vai, 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 Galvinha, vai Vai, Galvinha, vai Vai, Galvinha, vai Seu rir, vai Meu nome é bom Será que eu li, pode gostar Ai, meu Deus As novinhas tão evoluindo É legatão subindo de mim As novinhas tão evoluindo É legatão subindo de mim A viciada nesse bagulho já chegou tudo de meu pai Vai, vai, Galvinha, vai Cê tá na maldade, vai, vai, Galvinha, vai Cê tá na maldade, vai, vai, Galvinha, vai Cê tá na maldade, vai, 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 Galvinha, vai Vai, Galvinha, vem, Galvinha, vai, Galvinha O que tu perco, que tu fica, sai a minha Vai, Galvinha, vem, Galvinha, vai, Galvinha O que tu perco, que tu fica, sai a minha Tá viciada nesse bagulho já chegou do meu pai Vai, 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 Galvinha, vai Cê tá na maldade, vai, vai, Galvinha, vai Cê tá na maldade, vai, 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 Galvinha, vai Cê tá na maldade, vai, vai, vai É sucesso o pau da máquina Pau da pista do raccã Ai meu pau da máquina Puxa minha topelada Puxa minha deus E é sucesso no Brasil Bateu seu deus Passarinho malvado Puxa minha topelada Puxa minha topelada Puxa minha topelada Puxa minha topelada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.